No futuro, a maioria das pessoas nascem com o DNA melhorado para viverem mais e não sofrerem com problemas de saúde, porém aqueles que nascem de maneira tradicional passam a ser considerados inferiores e descartáveis pela sociedade. Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos acompanhar Gataca, a experiência genética, um filme de ficção científica e drama lançado em 1997, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com uma citação bíblica que questiona quem pode direitar algo que Deus construiu para ser torto, e aí descobrimos que nessa sociedade futurística, os humanos foram geneticamente modificados para terem um DNA sem nenhum defeito, fazendo com que doenças e outros problemas físicos fossem completamente eliminados. Além disso, as pessoas que nascem com o DNA modificado vivem por mais tempo, só que ainda assim existem casais que decidem ter seus filhos da maneira tradicional, sem nenhuma alteração genética, sendo que quando esses bebês nascem e crescem são considerados como seres humanos inferiores ou inválidos. Então passamos para Jerome Moreau, que trabalha em uma empresa chamada Gataca, que busca levar o ser humano para Titã, que é o segundo maior satélite natural que existe no nosso sistema solar. Contudo, Jerome não é uma pessoa geneticamente modificada, e para conseguir trabalhar em uma empresa tão grande como essa, ele precisa fingir que tem um DNA perfeito. E para enganar seus superiores, Jerome precisa remover todos os dias a pele morta que tem em seu corpo, além de usar uma impressão digital falsa, porque todos os funcionários da empresa precisam passar seus dedos nesse scanner para conseguirem entrar no local. Só que para acobertar ainda mais essa mentira, Jerome limpa os rastros de DNA que deixa em sua mesa de trabalho, como por exemplo, quando ele passa o respirador no teclado do computador para remover os filhos de cabelo ou resíduos de pele que seu corpo deixa para trás. Logo, o chefe do cara chamado Joseph chega para contar que ele será o navegador da missão espacial que tentará chegar em Titã, já que o cara é basicamente o melhor navegador que essa empresa tem. Além disso, Joseph explica que Jerome terá que fazer um teste de urina para provar que não é um impostor, e sim mais um dos que nasceram com um DNA perfeito. Então, assim que Joseph dá as costas, Jerome aproveita e coloca resíduos de pele de uma pessoa geneticamente modificada em seu próprio teclado, para mentir que esses resíduos pertencem a ele caso ocorra alguma inspeção. Após isso, Jerome chega para fazer o teste de urina, e depois de fazer xixi no copinho, o doutor Lamar coloca a urina em uma máquina que analisa o DNA, informando assim que Jerome é um indivíduo com o DNA válido. E aí descobrimos que antes de chegar no trabalho, Jerome amarrou uma bolsa de urina de outra pessoa em sua perna, justamente para não ser pego em um teste surpresa como esse. Em seguida, Jerome está observando um foguete sendo lançado, e sua colega de trabalho chamada Irene Cassini se aproxima para perguntar quantos deles são lançados por dia, já que Jerome é o único funcionário que se interessa o bastante para acompanhar diariamente todos os foguetes que são lançados. Após isso, Jerome começa a questionar se realmente nasceu para ser um navegador espacial, e aí vemos um pouco do passado do cara, descobrindo que ele nasceu de forma natural, pois seus pais Antonio e Mary Freeman, confiavam mais no trabalho de Deus do que no dos geneticistas. No entanto, assim que o bebê nasce, uma enfermeira tira um pouco de sangue dele para analisar, e informa que ele tem uma grande possibilidade de desenvolver problemas de saúde, como déficit de atenção, depressão e até mesmo doenças cardíacas, algo que não aconteceria se o bebê tivesse nascido com um DNA modificado. Além disso, a enfermaria também fala que o garoto tem uma expectativa de vida de apenas 30 anos, mas Mary não dá importância para essa informação, e decide chamá-lo de Anton em homenagem ao seu marido Antonio. Só que o cara acha que seria melhor colocar o nome do menino de Vincent, e depois de alguns anos o garoto cresceu e seus pais tentaram lhe colocar na creche para ele brincar com outras crianças, porém a diretora do local não permite porque Vincent nasceu de forma natural, sendo considerado uma criança inválida. E para não acontecer o mesmo com seu próximo filho, Antonio e Mary decidem fazer uma inseminação artificial, e o médico explica que eles podem escolher o sexo do bebê, além de características físicas como a cor da pele, dos olhos e do cabelo. E por ter o DNA modificado, esse bebê não terá miopia, calvície na fase adulta ou predisposição para vício em álcool ou substâncias alucinógenas. E aí finalmente Anton nasce e se desenvolve recebendo o mesmo nome que seu pai, e apesar de ser dois anos mais novo, ele ultrapassa a altura de Vincent, mostrando que recebeu as melhores características físicas por conta da manipulação genética. Portanto, Anton passa a ser um filho favorito, e isso faz com que Vincent comece a competir com seu irmão para tentar provar que é tão bom quanto ele. Contudo, Anton sempre vence todas as disputas por ser mais alto, atlético e forte. Com isso, Vincent desiste dos esportes, e passa sua adolescência inteira estudando o espaço para tentar se tornar um astronauta. No entanto, seus pais sempre tentam desencorajá-lo, falando que ele tem altas chances de desenvolver vários problemas de saúde, assim como aquela enfermeira havia lhes falado. Só que Vincent está motivado a realizar esse sonho, e por isso diz que irá arriscar tudo. Mas Antonio tenta ser realista, e explica que seu filho só entrará em uma nave espacial se for para limpá-la, trabalhando como um faxineiro. Pois como vimos antes, as pessoas que nasceram de forma tradicional só conseguem empregos comuns. E com o passar do tempo, Vincent tenta conseguir um emprego na área espacial, mas ele é rejeitado, e logo descobre que o seu currículo não importa tanto quanto seu potencial genético. Passando mais pra frente, o jovem decide competir mais uma vez com seu irmão Anton, para ver quem aguenta nadar mais, e após várias braçadas no mar, Vincent percebe que conseguiu passar na frente do seu irmão, porém quando ele olha para trás, percebe que Anton está se afogando, e com muito esforço consegue nadar de volta com ele para a praia, salvando assim a vida de Anton. E galera vocês estão errados se pensam que estamos longe da realidade mostrada nesse filme, já que em 2019 um cientista chinês chamado Rei Jian Kui criou 3 bebês geneticamente modificados, que tinham um gene que eles deixavam mais resistentes ao vírus HIV, mais conhecido popularmente como o vírus da AIDS. Porém Jian Kui acabou pegando 3 anos de prisão, por que os dados desse estudo eram duvidosos, e não foi 100% provado que as crianças realmente ficaram imunes ao HIV, sem contar que elas podem desenvolver programas de saúde no futuro por conta dessa manipulação genética. Além disso algumas pessoas consideram que Jian Kui estava fazendo experimentos com seres humanos ao invés de tentar melhorar a vida das pessoas, já que pra isso tem vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o vírus. Mas continuando com o filme, Vincent decide deixar sua família por que sempre se sentiu injustiçado por eles, então o jovem começa a trabalhar como limpador de banheiros na Gataca, junto com outras pessoas que são vistas como inferiores, por terem nascido pelo método tradicional. E aí Vincent para para observar o lançamento de um foguete, mas seu chefe diz que um ser humano inválido não deveria sonhar em ir para o espaço e lhe entrega um balde com produtos de limpeza para ele começar a trabalhar, fazendo com que o jovem dissesse para si mesmo que a ciência está basicamente apoiando a discriminação. Só que ainda assim isso não deixa Vincent desanimado e ele aproveita que está trabalhando como um faxineiro para entender melhor como essa empresa funciona, observando de perto os computadores de navegação e também outros mecanismos importantes. Além disso Vincent continua amalhando e estudando, porém ele percebe que só esforço não bastaria e ele teria que achar uma forma de burlar os exames de DNA. Com isso o jovem contrata um homem chamado German que trabalha criando identidades falsas para as pessoas que são consideradas inválidas e logo German apresenta Vincent para o verdadeiro Jerome Moreau que tem um DNA perfeito, mas infelizmente ele sofreu um acidente que ele deixou paraplégico. Então German explica que Jerome tem um DNA incrível com QI alto, visão perfeita nos dois olhos e um coração super resistente e que fingindo que tem esse DNA Vincent poderá conseguir o emprego que quisera. Portanto ele aceita se passar por Jerome e troca seus óculos por lentes de contato para as outras pessoas não descobrirem a farsa, já que alguém que nasceu com um DNA perfeito não deveria ter miopia. Além disso Vincent concorda em dividir seu salário com German e Jeremy e muda seu corte de cabelo e penteado para se parecer mais com o cara. Só que German explica que ainda tem um problema, pois nos documentos consta que Jerome tem 1,85m de altura e nem mesmo usando saltos o jovem conseguiria alcançá-lo. Com isso Vincent passa por uma dolorosa cirurgia que serviu para esticar suas pernas em 5cm para ele ficar com a mesma altura que Jerome. Além disso Vincent também passa várias horas do seu dia praticando caligrafia com a mão direita porque Jeremy é destro e ele é canhoto. E após um tempo o dia do jovem se candidatar para trabalhar na área espacial da Gataca finalmente chega e ele pega uma bolsa de urina e também uma de sangue tirados de Jeremy para trapacear nos testes. Vincent até mesmo pensa em desistir dessa ideia porque esse será o último dia que ele poderá ser ele mesmo, mas felizmente o cara decide continuar com o plano porque sempre sonhou em conhecer o espaço. Após isso Lamar analisa a urina e diz que Vincent está contratado, sem nem mesmo precisar fazer uma entrevista de emprego, já que o DNA é o principal currículo para entrar nessa empresa. Com isso Vincent começa aquela rotina de raspar a pele morta de seu corpo todos os dias antes de ir para o trabalho, já Jerome começou a fornecer um estoque de bolsas de urina, sangue e fios de cabelo para ele estar sempre preparado para testes e surpresas, enquanto que Vincent se encarregava de pagar o aluguel e outras despesas do Jerome que não pode trabalhar por estar paraplégico. De volta ao presente Vincent está voltando para sua mesa e estranha ao ver que seus colegas de trabalho estão reunidos à frente da sala do diretor da missão Titã, então ele se aproxima e descobre que alguém finalizou o cara brutalmente usando teclado de computadora e logo os investigadores chegam no local e começam a coletar rastros de DNA para tentar descobrir quem fez isso, só que Vincent nem percebe que deixou um de seus cílios cair ao lado da janela da sala do diretor e um dos investigadores pega o cílio para analisá-lo mais tarde e aí Vincent questiona se a viagem para Titã será cancelada por conta do crime, mas Joseph explica que nenhuma morte seria capaz de cancelar essa missão, após isso Jerome fica sabendo do que aconteceu e revela que está preocupado porque os investigadores eles podem acabar descobrindo que Vincent é um impostor, mas o cara tenta tranquilizá-lo falando que os detetives não iriam se meter em algo assim, porque eles só estão lá para achar o assassino e nada mais. E galera outra coisa interessante é que hoje em dia não existe somente bebês que foram criados em laboratórios e sim carne para o consumo e basicamente os cientistas pegam células do animal e depois nutrem elas com água, sal, vitaminas e outros nutrientes, dessa forma a carne se desenvolve e fica parecendo um pedaço de bife que você encontra no mercado e tem algumas pessoas que são a favor disso, tipo os vegetarianos, já outros ficam com um pé atrás, pois a indústria alimentícia não é das mais confiáveis e a gente não sabe se a longo prazo essas carnes feitas em laboratórios podem trazer problemas para o nosso corpo, mas continuando com a história Irene está investigando a mesa do Vincent porque ela pensa que ele finalizou o diretor, então Irene abre a gaveta e acha um fio de cabelo e um cílio e decide levá-lo até uma clínica particular para analisá-lo, só que esse fio de cabelo pertence ao Jerome e Vincent havia deixado de propósito no pente para justamente enganar quem tentasse investigá-lo e após uma noite de bebedeira Vincent leva Jerome para casa e lhe ajuda a deitar na cama, mas o cara está bêbado e ele acaba falando demais e revela que não ficou paraplégico por conta de um acidente e sim porque queria acabar com sua vida se jogando na frente de um carro. E aí passamos para o laboratório da polícia e vemos que os investigadores analisaram o cílio e com isso a identidade verdadeira do Vincent apareceu na tela mostrando a foto da época em que ele usava óculos e tinha um corte de cabelo diferente. Já no dia seguinte o investigador chefe chega na Gataca e comenta que Vincent trabalhava nesse local como faxineiro, só que o investigador acredita que o cara já está morto porque tinham lhe dado uma expectativa de vida de apenas 30 anos quando ele nasceu. Após isso a Irene estava observando o lançamento de um foguete e Vincent chega para conversar com ela, mas a Irene revela que pegou um fio de cabelo dele para testar e se desculpa por isso. Além disso ela também conta que queria ir para o espaço, mas que não pode porque seu teste de DNA mostrou que ela tem propensão a ter parada cardíaca e aí a Irene oferece um fio de cabelo para provar que está falando a verdade, mas Vincent joga o fio fora mostrando assim que acredita nela. E em seguida o cara está trabalhando e vê que a sua foto está aparecendo nos monitores como o principal suspeito de ter eliminado a diretora, mas obviamente ele está com uma aparência antiga na foto e por isso ninguém reconhece. Então ele retorna para casa e conta para Jerome que precisa fugir antes que alguém perceba que o cara da foto é ele, mas Jerome fala que Vincent está bem diferente agora e que por isso ninguém irá reconhecê-lo. Além disso, Jerome explica que ninguém Nagataka acreditaria que um inválido conseguiu enganar a todos se passando por alguém que tem um DNA perfeito, porém essa explicação não convence Vincent e ele começa a jogar as amostras fora por medo de ser pego, mas felizmente Jerome lhe faz mudar de ideia, dizendo que Vincent não será pego porque ele conseguiu se tornar o homem que sempre quis ser e que ele não é mais aquele nerd de óculos que está sendo procurado pelos investigadores. Mais tarde Vincent se arruma e coloca uma impressão digital falsa do Jerome em seu próprio dedo para se preparar para sair, e aí Irene busca de carro e aí os dois vão em um encontro para ouvir o concerto de um pianista que tem seis dedos em cada mão, permitindo assim que ele toque piano melhora. Enquanto isso os investigadores estão analisando o DNA de vários inválidos na esperança de encontrar Vincent entre eles, além disso os investigadores também colocariam várias barreiras policiais ao redor da cidade para ver se não tem algum indivíduo inválido se passando por um válido. Mas para o azar de Jerome ele acaba sendo parado e ao fazer um rápido teste de sangue o investigador descobre que o nome de Jerome está na lista de funcionários da Gataka e isso lhe deixa desconfiado já que o cara é um cadeirante. No entanto ele mente que só machucou a perna e que conseguirá andar novamente quando sarar e felizmente o investigador acredita. Após isso Irene e Vincent estão voltando do concerto e se deparam com vários investigadores checando os olhos das pessoas para verem se elas estão ou não usando lentes de contato. Com isso Vincent joga suas lentes fora antes de falar com os policiais e é liberado após passar seu dedo com a impressão digital falsa naquele aparelho que verifica a identidade das pessoas. Em seguida Irene estaciona o carro ao lado da rodovia e atravessa ela a pé, dizendo para Vincent segui-la porque quer mostrar algo para ele. Contudo o cara está sem suas lentes de contato e por isso não consegue enxergar direito mas felizmente ele consegue atravessar sem ser atropelado. E aí os dois chegam até um local cheio de painéis solares e observam o sol nascer enquanto a luz reflete nos painéis. Após isso Irene nota que a cor dos olhos do Vincent estão diferentes e ele tenta enrolá-la falando que é por causa da claridade. E eu acho que a Irene já começou a desconfiar que Vincent está escondendo algo, afinal ela é uma mulher inteligente com um QI superior por conta do seu DNA modificado. Ela certamente deve ter percebido que o cara estava sem conseguir enxergar direito quando atravessou a rua, sem contar que ela acabou de ver os policiais procurando justamente alguém que estivesse usando lentes de contato. Mas apesar disso eu acho que a Irene não entregaria ele, porque se fosse para fazer isso ela já teria feito. E se eu fosse o Vincent eu me afastaria um pouco da empresa até o dia da missão espacial chegar, ele poderia fingir uma torção no tornozelo ou outra lesão leve só para ganhar alguns dias de folga e escapar das investigações. De volta aos detetives eles vasculham as latas de lixo da Gataka e acham o DNA de Vincent em um copo plástico. Com isso eles percebem que o cara não está mais trabalhando como faxineiro e sim usando uma identidade falsa para se passar por outra pessoa. E para não haver mais enganos, os detetives decidem que vão fazer um teste de sangue nos funcionários, já que esse é bem mais difícil de ser burlado. Passando para o dia seguinte, Vincent chega para fazer o teste de sangue e Lamara injeta a agulha em sua veia, porém o cara se levanta fingindo que está com dor e troca o frasco de sangue por um que ele trouxe de casa, que tem o sangue do Jerome. E após todos serem testados, os investigadores ficam desanimados por não terem achado o DNA de Vincent em nenhum funcionário e até pensam em realizar outro teste, mas Joseph não permite, porque isso atrasaria ainda mais a missão espacial de Titã. Enquanto isso Vincent conta para Irene que ele irá para o espaço daqui a dois dias e por isso ambos saem para jantar em um restaurante e depois dançam um pouco juntos e é engraçado ver como o cara deixou de ser um nerd e virou quase que o James Bond. Mas quando os dois estão prestes a se beijar, os investigadores chegam no restaurante para examinar o DNA das pessoas e Vincent foge com Irene pela porta dos fundos, mas infelizmente o policial pega os dois no flagra e o cara dá vários socos no agente para nocauteá-lo. E para não ser pego, Vincent foge do local junto com Irene, só que logo eles precisam fazer uma parada, porque ela está de salto e por isso não aguenta correr tanto. E então o investigador chefe começa a gritar pelo nome de Vincent e Irene escuta e pergunta quem é esse, fazendo com que o cara revelasse que seu nome não é Jerome e sim Vincent, contudo ela não demonstra ligar para isso e os dois se beijam. E em seguida ambos chegam na casa da Irene e dão uma relaxada, já de manhã o cara acorda desesperado com medo de deixar rastros de DNA na casa dela e por isso ele corre até a praia e retira as células mortas da sua pele usando uma pedra. E em seguida Vincent volta para a casa dela e a Irene nota que ele tem cicatrizes de cirurgia nas pernas, mas ele mente que um carro lhe atropelou ao invés de contar que fez a cirurgia para ficar mais alto. Porém a Irene percebe que o cara está mentindo e insinua que ele está envolvido no assassinato do diretor. Enquanto isso o investigador chefe começa a analisar as fotos do Jerome e do Vincent e percebe que os dois são parecidos. Já no dia seguinte a Irene chega no trabalho e percebe que a mesa do Vincent está sendo investigada e por isso ela dá meia volta e alerta o cara para ele mentir que faltou porque ela está doente. Só que logo o detetive chefe percebe o que a Irene fez e a aborda fazendo ela levar até a casa em que o cara mora. Com isso Vincent vê lá de cima os dois saindo e liga para avisar Jerome que se esforça ao máximo para subir as escadas sozinho para atendê-los. E aí Jerome se senta em uma cadeira para o detetive não perceber que ele é paraplégico. Já a Irene beija o cara para fingir que essa não é a primeira vez que eles estão se conhecendo. Então o detetive retira o sangue do Jerome com uma seringa e após colocar o sangue no aparelho percebe que ele é mesmo quem disse ser. Só que de repente o detetive recebe uma ligação informando que prenderam o culpado e por isso ele dá o fora de lá e a Irene quase começa a chorar pensando que Vincent está preso. Porém para nossa surpresa o cara logo aparece mas a Irene lhe dá as costas já que está magoada por causa das mentiras. Vincent corre atrás dela e tenta explicar que é o mesmo de sempre e que só mentiu porque a sociedade ele considerava um indivíduo inválido. Além disso ele também conta que não tem nenhum envolvimento com a morte do diretor mas a Irene continua se sentindo traída e por isso deixa Vincent falando sozinho. Passamos para a delegacia e descobrimos que Joseph está preso porque acharam a saliva dele no olho do falecido diretor. E aí é revelado que o cara eliminou o diretor porque ele queria cancelar a viagem espacial para Titã que só poderia ser feita uma vez a cada 70 anos por conta da posição dos planetas. Contudo Joseph está velho e obviamente ele não teria mais 70 anos de vida para esperar e é por esse motivo que ele finalizou o diretor. E galera eu não quero bancar o Sherlock Holmes mas Joseph estava na minha lista de suspeitos desde o começo porque ele não demonstrou empatia pelo assassinato do diretor. Quando ele disse para o Vincent que nenhuma morte seria capaz de cancelar a missão espacial deles. Além disso ele tentou atrapalhar a investigação falando que Anton e os policiais não poderiam mais fazer exames dos funcionários porque isso atrasaria o cronograma da missão. Sendo que o exame não leva nem 5 minutos para ser feito. Após isso mesmo com o caso encerrado o investigador chefe não fica satisfeito e volta para Gataca para encontrar Vincent perguntando se ele não estava lhe reconhecendo. Vincent responde que não e o detetive surpreende ao revelar que é Anton um irmão mais novo dele. Além disso o cara conta que os pais dele morreram e que pretende levá-lo preso para responder pelo crime de fraude. Porém Vincent se emociona e diz que Anton só está fazendo isso para provar que é superior. Já que no passado ambos competiram para ver quem aguentava nadar mais e Anton acabou se afogando e precisou ser salvo por ele. Portanto os dois vão para a praia e decidem entrar no mar para competir novamente. Mas após várias braçadas Anton começa a se sentir cansado e diz que eles não vão ter energia sobrando para nadar de volta até a praia. Então Vincent explica que nunca guarda energia para voltar. Sempre indo em frente com tudo sem se preocupar com as consequências e que é por esse motivo que Anton não consegue vencê-lo. E aceitando a derrota Anton tenta voltar para a praia mas seus braços acabam fadigando e ele se afoga e é salvo por Vincent mais uma vez. Mais tarde o cara se encontra com Irene e ela diz que ele estava cego sem nentes de contato aquele dia e que ainda assim atravessou a rua para se juntar a ela. E aí Vincent entrega um fio de cabelo para Irene analisar e descobrir quem ele é de verdade. Porém ela joga o fio fora mostrando que não se importa mais com isso e depois os dois vão dar aquela relaxada clássica de reconciliação. Já no dia seguinte o cara volta para casa e Jerome revela que produziu um estoque imenso de urina e sangue para Vincent poder viver o resto da vida usando a identidade dele. Além disso Jerome revela que também fará uma viagem e agradece por Vincent ter compartilhado seu sonho com ele. Lhe dando um envelope que só deve ser aberto quando o cara estiver no espaço. Após isso Vincent chega na Gataca e Lamar conta que a partir de agora todos os astronautas devem fazer exame de urina antes de entrar no foguete. Só que o problema é que Vincent não esperava por isso e não trouxe uma bolsa de urina do Jerome para trapacear. Mas de qualquer forma o cara decide fazer xixi no copinho e a máquina mostra que o DNA dele é inválido. Mas surpreendentemente Lamar explica que já sabia disso desde o começo e que decidiu acobertar Vincent porque seu filho sonhava em trabalhar na Gataca. Mas acabou sendo rejeitado porque seu DNA também era inválido. Por fim Lamar muda o resultado da máquina e Vincent consegue embarcar no foguete. E assim que ele chega no espaço ele abre o envelope e vê que dentro tem uma mecha de cabelo de Jerome. Enquanto isso Jerome entra no incinerador e liga as chamas para dar um fim a sua vida se despedindo do mundo de uma maneira bem triste. Fala galera o que vocês acharam desse final? Vocês perceberam que o investigador era o Anton ou foram pegos de surpresa? Me contem nos comentários. E pessoal eu estou com um novo projeto, sim mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games. Onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.